Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, galera, modo carreira aí com a equipe do Londres FC. Dessa vez vamos enfrentar aí a equipe do Nantes da França, né? Mais uma equipe francesa que o Messi vai enfrentar, vamos lá pela Copa Desafio Global. Neymar ainda tá lesionado, rapaziada, vai ficar esses dois jogos aqui desse episódio lesionado, né? Só vai voltar no próximo episódio o Neymar aí, né? Vamos lá para o jogo aí contra o Nantes. Nantes que vem aí no seu 4-5-1, Londres vem aí no seu 4-1-2-1-2. Vamos lá, autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Messi, domina a bola e vai carregando ali o Messi. Puxou para dentro, do jeito que ele gosta, tocou no Salah, recebeu o giro, lá vai batida para o gol. Gol, bateu para o gol, bateu para fora o Mohamed Salah. Coutinho, faz o lançamento ali no Icardi de cabeça para o Messi. Messi, ganhou na dividida e lá vai Messi, invadiu a área, bateu. Gol do Londres, Messi, abre o placar para o Londres. Lá vai Salah, vai caminhando ali pela linha de fundo, lá vai ele, Salah, fez o giro, trouxe para dentro, do jeito que ele gosta. Salah, lá vai a batida direto para o gol por cobertura, espalma o goleiro. É escanteio que favorece a equipe do Londres. Lá vai para o cruzamento de escanteio, Salah, autorizado. Vamos colocar aqui o Coutinho para o ETS de escanteio, vamos lá. Autorizado, Coutinho na cobrança. Cruzamento, olha o Messi de voleio. Gol do Londres. Messi, amplia o placar para o Londres. Coutinho, vai caminhando ali o Coutinho, lá vai ele. Felipe Coutinho, ganhou na dividida, lá vai a batida direto para o gol. Espalma o goleiro, é escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Londres FC. Ah, vai para o cruzamento de escanteio, autorizado. Fez o passe ali no Bale, dominou o Bale. Fez o drible, lá vai ele, Bale. Invadiu a área, cruzamento, Bruno Fernandes. Gol do Londres. Bruno Fernandes amplia o placar. Icard, já fez o passe ali no Messi, dominou o Messi. Opa, é falta nele. Como sempre, os adversários ali sempre batendo no Messi. Vamos colocar aqui o Messi para bater essa falta, vamos lá. Está de muito longe, mas ele vai tentar. E onde é o Messi? Autorizado, partiu, bateu, espalma o goleiro. É escanteio que favorece a equipe do Londres. Vai caminhando ali o Mané. Lá vai ele. Mané, Mané, está livre. E invadiu a área, fez o passe, Bruno Fernandes dominou, tocou no Messi. Lá vai batido, espalma o goleiro. Cruzamento de escanteio ali com o Bale. Autorizado, fez o passe. Messi tentou subir de cabeça, voltou o Bruno Fernandes. Ganhou, lá vai batido e direto para o gol. Gol do Londres. Bruno Fernandes de novo. Vai caminhando ali o Messi. Lá vai ele, trouxe para dentro, tocou para o Bruno. Recebeu o Bruno, lá vai o chute. Gol. É do Londres. Alba tentou o passe ali no Messi. O juiz apita aí o final de jogo. 5 para a equipe do Londres. 0 para a equipe do Nantes. Bruno Fernandes aí eleito o homem da partida. Hat-trick dele. Messi jogou muito bem também. Fez 2 gols. Deu passe para gol. Participou aí de pelo menos 4 gols, né? E ô, meu Deus. Nossa, mano. Olha quem nós temos oferecido. Cristiano Ronaldo, mano. E a gente não tem dinheiro para contratar, mano. Que isso. Bom, rapaziada, estou de volta aí para contratar o Cristiano Ronaldo. Estamos com as 3 mil moedas aí para contratar o homem. Jogamos bastante online aí para conseguir essas moedas, né, rapaziada? Vamos lá. Cristiano Ronaldo aí contratado. Subiu 0,2% aí de avaliação de time. Ele chegou, rapaziada. Cristiano Ronaldo. Engraçado, né, galera? Que demorou bastante para aparecer esses 3 jogadores. Aí quando apareceu o Messi, aí veio o Neymar em seguida. E em seguida veio o Cristiano Ronaldo. Vamos lá para o jogo aí contra a equipe do Breast. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Sterling. Lá vai ali o Sterling segurando a bola. Fez o passe na frente para o De Bruyne. Dominou o De Bruyne. Tocou para o Cristiano Ronaldo. Recebeu. Limpou o zagueiro. Cristiano Ronaldo lá vai batido direto para o gol. Espalma o goleiro. Escanteio que favorece aí a equipe do Londres. Lá vai para o cruzamento do escanteio ali o Cristiano Ronaldo. Vamos ver quem está na área. Cristiano Ronaldo. Autorizado. Preferiu a jogada ensaiada com o Sterling. Dominou. Sterling. Limpou o zagueiro. Lá vai ele, Sterling. Lá vai a batida. Espalma o goleiro. Mais um escanteio aí que favorece a equipe do Londres. Lá vai Cristiano Ronaldo para a cobrança do escanteio. Fez o passe ali no Bale. Dominou. Trouxe para dentro. Lá vai o chute. Bateu muito mal. Bateu muito mal aí o Garrett Bale. Opa! Falta ali no Sterling. Falta que favorece aí a equipe do Londres. Cristiano Ronaldo pegou a bola. É ele que vai bater. Está autorizado o Cristiano Ronaldo. Lá vai a batida. Gol! Do Londres! Cristiano Ronaldo em sua estreia! Messi. Lá vai Messi. Vai conduzindo a bola. Messi passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Lá vai ele. Lionel Messi. Acelerou do jeito que ele gosta. Messi. Invadiu a área. Lá vai o chute. Espalma o goleiro. Sterling. Cruzamento. Olha o De Bruyne. Gol! Do Londres! De Bruyne! Amplia o placar para o Londres. Pogba. Já fez o passe ali no Cristiano Ronaldo. Dominou. Tocou no Messi. Recebe o Messi. Lá vai ele. Messi de fora da área. Golaço! Gol! Do Londres! Lionel Messi. O Messi é um golaço de fora da área. Bale. Fica ali com a bola. Vai conduzindo a bola. Gerard Bale. Opa! Falta nele ali. Falta em cima do Bale. E o Bale está pedindo para o jogador ser expulso. Está reclamando ali com o juiz. Vamos colocar aqui o Salah no lugar do Bale. O Bale que não está jogando bem desde que foi contratado, né? Infelizmente. Estamos dando algumas oportunidades, mas não está rendendo muito bem o Bale. Vamos lá. Colocar também o Kane. Faz tempo que eu não jogo com o Kane aí. Colocar aqui o Messi para bater essa falta. Ou bater direto ela. Vamos lá. Autorizado. Lionel Messi. Partiu para a bola. Batida. Espalma o goleiro. É escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Londres. Cristiano Ronaldo na cobrança. Autorizado. Fez o passe no Salah. Dominou o Salah. Mais um escanteio. Cristiano Ronaldo lá vai ele para a bola de novo. Cruzamento na área. Olha o Kane. Espalma o goleiro. E é mais um escanteio que favorece a equipe do Londres. Cristiano Ronaldo de novo. Lá vai ele. Fez o passe no Salah. Dominou o Salah. Lá vai ele. Salah. Vai carregando a bola. Lá vai Salah conduzindo a bola. Lá vai a batida direto para o gol na trave. Olha o Messi. Gol do Londres. Messi de novo. Salah pressiona. Roubou a bola. Salah fez o passe. Cristiano Ronaldo lá vai a batida para fora. Para fora. Desperdiço. Uma grande oportunidade aí o Cristiano Ronaldo. Messi. Vai carregando a bola o Messi. Vai terminar o jogo. Invadiu o Aramé. Messi vai driblar o goleiro. É pênalti. É penalidade máxima que favorece a equipe do Londres. E o Cristiano Ronaldo vai para a bola. Autorizado. Vai Cristiano Ronaldo. Partiu. Bateu. Gol do Londres. Cristiano Ronaldo. Albameyang faz a roubada de bola. Lá vai ali o Albameyang. A bola fica com a zaga. Vai terminar o jogo. Harry Kane tenta ganhar na disputa. Messi tentou o passe ali para o Cristiano Ronaldo. Não chegou. Cometeu a falta ali o Cristiano Ronaldo. Vai terminar o jogo. 5 para o Londres. 0 para a equipe do Breast. 2 gols de Cristiano Ronaldo. 2 gols de Messi. 1 de De Bruyne. Cristiano Ronaldo aí foi eleito o homem da partida. Em sua estreia aí. Jogou demais. Bom galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam da estreia do Cristiano Ronaldo. É isso. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.